Música Chama o grito, chama o grito, puxa o grito Puxa o grito Não, ele começa, pô Ele tem que puxar Ae família, vocês gritam aquele flow, certo? Assim ó Chama os MC pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Chama os MC pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Uou, 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 uou Fica gato tio, faço o que agora aqui Mano, isso mesmo que agora não me desmereça Cê tá com nerds na sua peita Vai se pressionar quando eu dancar sua cabeça Viu? Você nunca vai tá pegando meu mano Que eu vou mostrando agora seu vagabundo Eu vou ser tipo o Michael Jordan mano Você vai que eu faço a cesta mais linda do mundo Cê tem que calar sua boca mano Porque sabe que agora cê tá batalhando contra o Neo MC Cê quer ser Steph Curry na jogada Só que eu sou Lebron James, nasci pra ser MVP Fala, mano, tá ligado? Cê quer fazer a cabeça ser enterrada? Acho que eu já entendi, cê não tem improvisado Precisa de inteligência emprestada Ha! Você tá ligado né meu fi Como que eu mando agora improvisação Viu? Só que eu sou MC Bebun Sou tipo o Rock Lee Então vem com o garrafão Você nunca vai tá pegando meu mano Que agora cê pode pá Só que eu falo que até de basquete Só que o seu corpo na frase eu vou enterrar O meu corpo vai enterrar Só que a plateia entendeu o mero detalhe Você é Rock Lee? Eu sou o Gara Só que o seu caixão não é de areia, é de freestyle Então vem comigo, pode pá Sabe mano que nessa verdade cê incomoda Cê pode jogar sem cê, libera o oitavo portão Eu sou Madaro, saio vivo e no final cê sai de cadeira de roda Você tá ligado? Como que eu faço proceder? Ele não é o Gara, ele é o Naruto Acho que o Sasuke perdeu o BV com você Viu? Você nunca vai tá entendendo o filhão Faço no free Já que eu tenho que tá fazendo meu freestyle mano Você nunca vai interagir Ele falou que o Sasuke perdeu o BV com o Naruto Isso é opção sexual do cara E seria preconceito da sua parte só ficar puto Mano, sabe o que que é isso? Tá ligado que aqui você tá de marola Se você for vai beijar homem na escola Eu fui pra poder tirar o menozinho dos fuzil e das indolas Você tá ligado que eu mando na moral? Sabe porque que eu faço rap na minha vida? Pra na rua ter menos biqueiro e muito mais sarau Viu? Você nunca vai tá entendendo? Mano, isso mesmo que é a disputa Ele fala até dos homossexuais Só que não fala de um bagulho que não é só luta De um bagulho que não é minha luta Só que nada me impede de participar Eu passo no lugar deles não lutar Mas isso não me impede de ser homem pra chegar e apoiar Porra, tá ligado? Mano, o movimento aqui é a união E se você não sabe disso nesse compromisso Você é mais um branco que tá omisso e se omitiu da escravidão Mais palmas pra esse round aí família, mais palmas aí Barulho para as rimas do Renézinho Nel Nel Estudante 1 a 0, agora Estudante vs JP Estudante começa Eu? Isso mesmo, Dom O que é sério? Valeu JP É o rap meu nozão Uou 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 Ra Tamo junto e conectado Eu vou te explicar o que aconteceu Teu vulgo é JP Porque me enfrenta e já perdeu Olha só amigo, improviso Tá ligado que na base eu deslizo Chega aqui, manda, o meu prestale é a pena que eu preciso Mano, você não tá nesse baile, rimando, é detalhe, o Jota faz a rima, esse é o momento Só que rimando, você é muito fraco, então Jota perdeu, só perdeu o tempo, certo? Vou chegando, só rimando, falou de conectado, pode pá, tô com os meus Cê usando wi-fi na igreja, tá achando que tá conectado com Deus? Tu falou de braile, mas na moral, meu O meu rap até estive, eu onde, entendeu? Se você não tá ligado, eu venho, faço hip hop, não te deixe nem Acabo contigo nessa batalha, no final do jogo eu sempre me empenho Mano, você fala de wonder, tá ligado que eu te mato e nessa batalha o Jota que já te agride Fala de wonder, rimando o que passou a wonder, mas eu nunca fete com o Steve, certo? Bagulho que é louco, mano, eu vou chegando, Jota faz o rap mais perverso Te mata, tá no cartoon da Zoom, falou de Steve, eu domino o universo Tranquilidade, amiga, eu faço rap e fico bem Minha mãe me ligou, eu vou falar, aqui em SP eu estive bem Tranquilidade, meu irmão, matando exclusão Aula de improvisação Calma, calma, presta atenção Sabe, mano, sua mãe te ligou e rimando com o Jota Sabe que esse cara até aqui berra Sai, pus, sou Gabriel Jesus Alô, mãe, meto gol na Inglaterra Tio, sabe você é louco? Você não pega essa? Sabina, meu mano, nome hit, rima interessante Falo tipo Cante, você tá em Manchester Na batalha, eu não me sinto Tu quer falar de Inglaterra, eu vou te explicar Nosso rap é muito bom, fez a ririnha Elizabeth dançar Tá ligado, mano? Chego a somar De vez em quando eu posso me atrapalhar Mas tá tudo bem, eu vou voltar pra somar, pra cantar Porque a minha arte é improvisar Mano, você quer falar de Inglaterra? Aqui você erra, sabe que rimando agora é Leng Leng Falou de Inglaterra, não perco o tempo do beat Eu sou Big Bang Tio, muito mais difícil de entender Sabe que rimando agora eu tô bom Não é Inglaterra, eu sou tubarão Então aqui me chame de Mega London Põe o o ooz Terceiro, 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 terceiro Terceiro, terceiro Vai, vai, vai Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ok mano, você falou de basquete Até não é meu mano, agora é seu desejo Cabelo dele é do varejão Cê que trouxe essa zima de varejo Eu não tô entendendo mano, tá ligado que eu te mato Então pega o flyer, falei de Oscar Schmidt Não é varejão contra o Oscar Niemeyer É, Oscar Niemeyer, só que acho que A sua mente tá variada Cê falou que eu sou cigarra varejo, eu sou 8 Sempre fortaleço a quebrada Sabe que agora você não aguenta Eu falei que eu sou 8 e você se aposenta Seu freestyle não vale nem 3,5 Sabe que eu te mato mano, chegando rimando O J faz rima, agora eu me privo Fortalecer a quebrada não é da cigarro, cuzão É doar livro, certo? Entender, rima louca que é interessante Na sua mente teina em cortina Sua presa tá mentindo em cortina Mente em cortina, só que sabe mano Tá ligado que agora o Neo MC vem aqui Bolado, fazer a porra do improvisado Não é fortalecer cigarro mano É fortalecer livro, mas as vezes O mendigo quer o cigarro pra matar a dor Que é a queima de arquivo Ok, 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 ok Ok mano, cê falou que é queima de arquivo Cê tá ligado que nessa batalha O seu papo é torto, tipo computador Abro a janela e esse cara é um arquivo morto Tio, cê não vai ver tá comigo Sabe né mano, falou de mendigo Mas eu não quero cigarro É só dar um cachorro Mostrar pra ele o que é um amigo Cê quer falar de sistema de pasta? Faço poesia É tipo assim né, o MC Pastas, rimas boas JP, vazia Sabe o que que é isso mano, cê engatilha Sabe por que mano, tá ligado que você chore Já que é Windows então sua rima explore Mano eu sou um pirata, você não faz cima Tá ligado mano, o que você repete? Eu sou Jack Sparrow, navego no oceano Esse cara só navega na internet Tio, cê não pega essa mano, sabe que rima não seja ela É que o rap já abriu as portas Mas se não der, tio, eu abro a janela Ele falou que é o Jack Sparrow Só que aqui você vai esperar Porque hoje eu afundo seu navio Pérola negro, sua vingança de salazar Tá ligado mano, quando eu chego Aqui você vai se ferrar O hip hop é o meu tesouro Só que seu está enterrado no fundo do mar Tem mais uma de cara Tem mais uma de cara Tem mais uma de cara Então desculpa Vai, vai, tem mais uma de cara Ok, vem Oh, 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 oh Ok, ok, ok Tipo assim, tipo assim, oh, oh Suave, 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 suave Cê falou até do perola negra Sabe que rima no mano, cê é o cuzão É que eu to a sua terra pro Corinthians Eu sou um gavião Por isso no navio eu tô no timão Bagulho que é louco mano, cê não pega Irri mano, você é muito chato No navio eu tô no timão Ele é timão, só um suricato Só um suricato Só que mano, você é um babaca Eu sou timão, não tem pumba Mas Shiganho é Hakuna Matata Sabe, cê é emocionado Hoje você vai perder pro moleque brisado Porra, cê é brisadinho favelado Ei, acabou 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 Barulho para as rimas do JP NEO JP NEO Acho que deu mais gente pro NEO, hein mano Pede mão, pede mão, parceiro Mãos para o JP Oi família Mãos para o NEO Mãos para o NEO Vou ter que contar, vou ter que contar Mãos para o JP Satisfação família Vou começar aqui por você, ó JP aí mano O que que é esse parceiro mano? Renézinho aqui ó Renézinho pô O pai vai esquecer do pai Little Nanner Little Nanner Tchau 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 Tchau